Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara e na galeria desta casa. É uma honra estar apresentando esse projeto, esse projeto de lei, e eu gostaria de agradecer, primeiramente, por essa oportunidade de ter conhecido esse grande homem. Grande homem íntegro, de palavra, de compromisso, de caráter, exemplo nato de um taubatiano. Eu vou ler um pouquinho aqui da história do currículo do Sr. Luiz Antônio Narese, e eu gostaria de pedir para a TV Câmara colocar os slides enquanto isso. Luiz Antônio Narese, filho de Mário Felice Narese e de Maria Tobias Narese. Família tradicional mesmo, de sobrenome Narese. Natural da cidade de Taubaté, graduado em Engenharia Civil em 1966, iniciou a carreira na empresa Rodominas S.A., sendo responsável por diversas obras ferroviárias e rodoviárias percorrendo esse Brasil afora. Acumulando experiência nos trabalhos realizados em construtoras nacionais de grande porte, atuando como gerenciamento de execução de obras em geral nos setores de projetos na área comercial. Sempre foi um homem íntegro, trabalhador, pai e esposo dedicado. Foi casado por 54 anos com a Sra. Ana Maria Guimarães Narese, que está aqui agora neste plenário. Deixando dois filhos maiores. Pais de Luiz Antônio Narese Jr. e Débora Cristina Narese. Seu filho saiu lá de Goiânia para estar participando com a gente nessa sessão de hoje aqui em Taubaté. Tinha satisfação em ajudar todos que necessitavam de seu auxílio, conquistando muitos amigos por onde passava. Desde muito jovem, nutria paixão pelo seu trabalho e contribuiu para que fosse conhecido de muitas pessoas na nossa cidade. Gozava de uma grande estima por seus familiares e amigos. Faleceu no dia 22 de outubro de 2021, deixando saudades e um legado de bondade, além da grande saudade de quem convivia com ele. Eu gostaria de falar algo de coração para concluir a minha fala, que isso é apenas um pouco do currículo do Sr. Narese. Eu conhecia ele quando eu ainda fazia, tinha uma loja de informática e conheci ele por coincidência do trabalho, de prestação de serviço. E o Sr. Narese, ele foi conquistando aos poucos a minha amizade, saiu do âmbito profissional para o âmbito do laço de amizade. E depois foi mais um passo ainda com o laço de família. Eu tenho orgulho de falar que esse senhor foi o meu segundo pai e ele sabe disso, a família dele sabia disso. Eu tinha um segundo pai, eu tinha o meu pai, que na época também estava vivo, e o Sr. Narese, a qual eu muitas das vezes chamei de pai. E eu tenho orgulho de hoje ter essa grata satisfação de hoje estar fazendo essa linda homenagem ao Sr. Narese. Saudoso Sr. Narese, que andava pelo centro da cidade de Itaubaté com a sua motinha elétrica, por onde passava com a sua cachorrinha cristal. Dá até um nó na garganta porque as pessoas admiravam, gostavam por ele ser simpático, sorridente. Às vezes até com problema de saúde, mas lá sempre sorrindo, sempre fazendo a sua feira, sempre cumprimentando a todos. Com muitos problemas de saúde, mas na sua motinha elétrica, dando tchau, acenando para as pessoas, cumprimentando. Então foi um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de sogro, de amigo e de pai. E é do tipo que dá orgulho de falar que é um talbatiano nato. Deixou milhares, centenas de obras, por onde passou? Pelo Brasil afora, você pode ver algumas obras que vai ter a plaquinha dele lá. Engenheiro Luiz Antônio Narese. Nato talbatiano, que deixa muito orgulho. E eu gostaria de pedir a todos uma linda salva de palmas para a família dele que está aqui, nessa linda homenagem. E eu peço o voto dos meus companheiros. Obrigado.